YouTube, a gente tá comendo biscoito, eu vou imitar ela Oi, Enzo, você quer um biscoito? Oi, Enzo, você quer um biscoito? Enzo, você tá me imitando, né? Eu, você tá me imitando, né? Aff, você tá me imitando mesmo Aff, você tá me imitando mesmo Vou pegar um biscoito Vou pegar um biscoito Ai, o que eu vou fazer pra ele parar de me imitar? Ai, o que você vai fazer pra ele parar de me imitar? Para de me imitar Para de me imitar Hum, já sei Hum, já sei Nossa, que bagunça Eu amo tudinho Nossa, que bagunça Eu vou fumar tudinho Eu vou aproveitar com esse caminho E ele vai me ajudar Eu vou aproveitar com esse caminho E ele vai me ajudar Ai, você é tão fofinho Ai, você é tão fofinho Ai, finalmente a gente acabou Ai, finalmente a gente acabou Para de me imitar Para de me imitar Ai, me deu certo Ai, me deu certo O que eu vou fazer agora? Já sei Eu tive uma ideia Já sei Eu tive uma ideia Ele nunca me imita Ai, eu sou tão bonita Ai, eu sou tão bonita Eu vou passar essa maquiagem de rocinha no meu Ai, Yasmin Deixa essa brincadeira pra lá Ai, Yasmin Deixa essa brincadeira pra lá Eu vou falar com a mamãe Ô, mãe Olha a Yasmin imitando Eu vou falar com a mamãe Ô, mãe Olha a Yasmin imitando Ai, Yasmin Tchau Ai, Yasmin Tchau Isso, meu plano Deu certo Então, galerinha Vocês gostaram do nosso vídeo? Se inscreva no canal Deixe seu joinha aqui embaixo Porque a sua inscrição é muito importante pra nós Tchau, tchau Um beijão no coração E até os próximos vídeos